Sem saber, abri a porta da saída Sem querer, mudei o rumo de nossas vidas Eu perdi meu lugar no seu coração Tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte atrás Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Que mais eu posso te pedir Se os homens são todos iguais Esse aqui te ama demais Fica só um pouco mais Já me encontrei Nas promessas que eu não comprei Já chorei Sei que é tarde, mas estou aqui Pra retomar meu lugar no teu coração Tenho que aceitar a sua decisão Mas mesmo que você não volte atrás Não, não, não Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir, não Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Apague a luz e vem dormir Amanhã você vai Não vou tentar te impedir, não vou não Fica só um pouco mais Fica só um pouco mais Amor Fica só um pouco mais Amor Amor